Eu estou aqui agora com a presença ilustre da minha querida Márcia, muito obrigado pela sua presença Márcia Tá com um sorrisão largo hein, pelo jeito gostou da peça, conta pra gente o que você achou do stand-up comedy A Poderosa Sou Eu Então foi fantástico, bom a Leila sou fã, já vi um monte de palestra dela e eu tinha certeza que ela ia se superar também né E eu sempre, eu tinha um pouquinho de preocupação, porque as duas vezes que eu fui assistir stand-up com outras pessoas Era muito assim, muito palavrão, muitos nomes sabe, eu acho de baixo calão, então eu não me senti à vontade E eu me preocupei com isso, que ela fosse extrapolar, mas ela foi tão inteligente, tão bacana Foi na medida Estou encantada